Olá pessoal, aqui é a enfermeira Angela e o assunto de hoje é sobre osteoporose. Osteoporose é uma doença que afeta o osso, deixa ele mais frágil, a ponto que a pessoa tem fraturas com maior facilidade. Então, para eu poder explicar o que é uma osteoporose, eu quero primeiro explicar para vocês o que é um osso sadio, como é que ele é feito, e de que ele é feito. Conforme vai indo a aula aqui nesse vídeo, vocês vão acabar entendendo o que é a osteoporose. Então, assim, no osso saudável, o osso é um tecido vivo, para começar é isso aí, ele é um tecido vivo e ele é feito, ele é composto por células do tipo osteoblastos e osteoclastos. Os nomes são muito parecidos, mas agora eu vou explicar direitinho qual é a diferença um do outro. O osteoblasto, ele forma osso, então é ele que vai produzir osso, esse tipo de célula aqui, osteoblastos. Osteoclastos é que absorve o osso, eu coloquei uma marquinha aqui no C, para eu poder memorizar quem é quem, eu coloquei assim, o C é aquele tipo de célula que come o osso, que absorve o osso. Então, osteoblastos produz osso e osteoclastos come osso, ele absorve o osso. Depois disso, nós temos que entender que o osso também é constituído pela parte de minerais. Minerais tipo cálcio, fósforo, zinco, magnésio. Então, tem vários outros sais envolvidos ali na estrutura do osso, tá? Mas eu vou direcionar o estudo basicamente no cálcio, tá? Como é que o cálcio se adere ali no osso, tá? Bom, o osso tem como função participar da nossa movimentação, tá? Dos nossos movimentos, então o osso participa dos nossos movimentos, mantém a nossa postura. Ele serve também para proteger nossos órgãos, por exemplo, aqui no tórax, né? Tem as costelas que vão proteger o coração, o pulmão, aqui na cabeça, a calota craniana vai proteger o cérebro, então o osso também tem essa função. Mas uma função interessante do osso é que ele faz armazenamento de cálcio. Porque o cálcio, ele é usado em várias situações pelo nosso organismo, tá? Então, por exemplo, quando a gente faz um movimento muscular, para o músculo poder se movimentar, ele usa cálcio. Então, de onde é que ele vai pegar cálcio para poder fazer esses movimentos? Ele vai pegar do osso. Então, o osso tem um armazenamento de cálcio, tá? Bom, então, assim ó, como é que esse cálcio chega lá no osso? Como é que ele fica fixado lá no osso? Nós conseguimos o cálcio através da nossa alimentação. A gente come vários alimentos que tem um cálcio, tipo o leite, o queijo, o brócolis, espinafre, tudo isso tem cálcio. E esse cálcio, então, a gente ingeriu e está a nível de intestino. Para acontecer a absorção desse cálcio, isso quer dizer o seguinte, ele vai sair ali do intestino e vai para a corrente sanguínea, quem faz isso é a vitamina D. A vitamina D, nós conseguimos através da exposição da nossa pele ao sol, aos raios solares, tá? Porque o sol, batendo na nossa pele, ele vai fazer uma combinação com outros elementos, outros substâncias que nós temos, e isso vai fazer, vai ter vários processos químicos até se transformar em vitamina D. Essa vitamina D vai estar na nossa corrente sanguínea e ela vai lá nos intestinos fazer a absorção do cálcio. Isso quer dizer, vai pegar o cálcio que está no intestino e vai passar para a corrente sanguínea, tá? Bom, quando o cálcio está na corrente sanguínea, ele vai em direção aos rins. Lá nos rins, esse hormônio aqui, o paratormônio, vai chegar e vai dizer assim, seu rim me dá aí um tanto de cálcio que eu quero enviar lá para o osso. Então, é feito uma seleção ali dentro do rim, o rim vai dizer assim, ó, eu vou mandar um tanto embora, porque está demais, ele faz uma seleção, uma quantidade que deve ser direcionada ao osso e o quanto que ele pode eliminar. Então, quem vai lá no rim pedir uma quantidade de cálcio é esse hormônio aqui, o paratormônio, tá? Que ele é produzido pelas glândulas paratirióides, que elas ficam aqui no pescoço, tá? Bom, então, esse hormônio aqui, o paratormônio, foi lá no rim, pegou a quantidade de cálcio que precisava e através da corrente sanguínea, está levando lá em direção ao osso. Aí, nós vamos ter esse hormônio aqui, ó, calcitonina, que vai fixar esse cálcio lá no osso. Vai dizer, ó, agora aqui é o seu lugar, vai ficar armazenado aqui o cálcio, tá? Bom, esse hormônio aqui, calcitonina, é produzido pela tirióide, que também fica aqui no pescoço. Bom, então agora, nós já começamos a entender o seguinte, que para o osso ficar denso, ficar saudável, ele vai precisar do cálcio. E o cálcio, como é que a gente consegue? Através da alimentação. E para ele ser absorvido, nós precisamos da vitamina D. Então, nós precisamos ter uma boa alimentação com cálcio e nós precisamos também ter uma boa produção de vitamina D. O que tem se observado que muitas pessoas têm uma baixa produção, uma baixa quantidade de vitamina D. Porque muitas pessoas estão pegando pouco sol, tá? Até porque tem o trabalho, tem que ficar em casa, ou até mesmo por causa da própria pandemia, muito tempo dentro de casa. Isso tudo faz com que tu tenha uma baixa produção de vitamina D. Bom, a vitamina D, como eu disse, a gente consegue basicamente, tipo, 90% da vitamina D, a gente consegue com exposição ao sol, 10% a gente consegue na alimentação. Em alguns casos, o médico acaba fazendo um suplemento, prescreve suplementos para a vitamina D e até mesmo para o cálcio, para manter a saúde desse osso, ok? Então, agora vamos explicar como é que acontece a osteoporose na mulher pós-menopausa. Bom, acontece o seguinte, a vida da gente, logo que a gente está crescendo, a gente tem uma produção grande de osso. Então, nós estamos aumentando a quantidade óssea, uma densidade maior também do osso. Quando a gente é adulto, aquilo se estabiliza. Depois, quando a gente vai envelhecendo, em torno dos 40 anos, começa a declinar essa densidade, deixar o osso assim mais denso, deixar ele mais saudável, o osso começa a ficar mais poroso. No caso da mulher, quando ela faz a menopausa, aí mesmo ela vai ter essa porosidade, essa liberação do cálcio na corrente sanguínea. Ele vai sair do osso e vai ir para a corrente sanguínea. Por que que isso acontece? Bom, na hora, com a menopausa, o estrogênio fica zerado, não tem mais produção de estrogênio pelos ovários. E o estrogênio é que faz com que o paratormônio regule a quantidade de osteoclastos. Então, vamos entender de novo. A produção de osteoclastos, a quantidade de osteoclastos que um osso deve ter, quem controla isso é o paratormônio. Agora, quem controla o paratormônio para ele fazer a sua função direitinho, é o estrogênio. Quando o estrogênio não é mais produzido pelos ovários, o paratormônio diz para os osteoclastos, pode aumentar a quantidade, não tem mais quem nos controle. E daí, tu tem muito mais células que comem, que absorvem o osso. Daí, tu vai ter uma osteoporose, porque o osso vai ficar cada vez mais poroso, tá? Não vai ter uma densidade adequada. E o cálcio vai acabar se liberando do osso e vai ficar na corrente sanguínea e vai ser eliminado lá na urina. Tá? Ou um pouco também pelas férias. Então, se a gente for fazer um exame de urina, vai dar uma quantidade alta de cálcio, porque ele está sendo liberado na corrente sanguínea, não está sendo usado e está sendo eliminado, excretado através da urina. Então, assim, ó, para a gente ter um osso saudável, o que nós temos que fazer? Que nem eu falei, uma boa alimentação, ter uma vitamina D em quantidade boa, então, através dos raios solares, pegar 15 minutinhos de banho de sol já é o suficiente por dia, tá? Outra coisa que nós podemos fazer é atividade física. Porque, assim, ó, atividade física, que nem eu falei antes, o osso, ele é um local de armazenamento de cálcio. Então, assim, ó, quando tu faz atividade física, tu faz movimentos musculares e toda vez que tu faz movimento muscular, o cálcio está sendo usado para fazer esses movimentos. Então, o músculo vai lá no osso e pega a quantidade de cálcio que vai ser usado. Então, assim, ó, o osso vai dizer assim, ó, eu não posso deixar, liberar esse cálcio, sair pela corrente sanguínea e sair depois pela urina, porque estão me exigindo uma quantidade boa de cálcio. Então, o osso segura o cálcio, porque ele está sendo exigido, está sendo necessário o uso desse cálcio. Então, é excelente que tu faça atividade física, porque o osso vai segurar o cálcio. Outra coisa, desculpa, outra coisa é o próprio osso que está sendo exigido numa atividade física. Isso, o osso também vai dizer assim, ó, eu não posso soltar esse cálcio, porque estão me exigindo bastante do osso, da minha densidade óssea, então eu vou manter esse cálcio. Então, assim, ó, se tu tem, tipo assim, tu é uma mulher, teve menopausa, né, teve tua última menstruação, fica sedentária, só dentro de casa, não pegando sol, tem uma dieta desequilibrada, tu é uma forte candidata a ter osteoporose. Então, a gente tem que fazer de tudo para evitar que chegue a esse ponto. Às vezes a gente tem osteopenia, que é o início de uma osteoporose. Já está dizendo, ó, presta atenção, cuida melhor da saúde do teu osso. Então, como é que a gente vai cuidar da saúde do osso para que ele não evolua para a osteoporose? Então, assim, ó, nós temos que fazer atividades físicas, ter uma boa alimentação com cálcio, então seria interessante ter um acompanhamento com o nutricionista. No caso de vitamina D, é exposição aos raios solares, pelo menos 15 minutinhos por dia. Tu pode também tomar uma colher de sopa de óleo de fígado de bacalhau, que também ajuda a manter a quantidade de vitamina D mais elevada. Tem que fazer um acompanhamento também no médico, né, porque o médico vai fazer, vai solicitar exames para saber como é que tu tá, a quantidade de cálcio e vitamina D, dependendo, ele vai ter que fazer, vai ter que suplementar, vai ter que administrar suplementos vitamínicos, né, ou de cálcio. Fazer exames de densitometria óssea, né, que esse exame vai verificar a densidade do teu osso, pra saber se tu tem que, o que que tu tem que fazer pra deixar esse osso mais denso, mais resistente. O que mais? A princípio, eu acho que evitar fumo, gente, tem que evitar cigarro e bebida alcoólica, porque esses dois também liquidam com a saúde do osso, tá? Evitar refrigerantes, porque o refrigerante, ele afeta lá na absorção do cálcio, ele vai interferir lá na absorção, então, muitas vezes, tu comer o cálcio, mas se tu tá tomando refrigerante, aquilo não vai deixar que a vitamina D pegue aquele cálcio e o cálcio vai acabar indo embora, tá? Então, refrigerante também, evite o máximo possível, café preto, bebida alcoólica, isso tudo acaba prejudicando lá a saúde do osso, tá? Então, agora sim, que a gente entendeu melhor o que que é feito o osso, né, e o que faz com que ele fique denso. Então, agora, explicando pra vocês a osteoporose, né, que é uma doença que acaba fragilizando o osso, acontecendo uma desmineralização do osso, fazendo com que ele fique frágil, a gente consegue entender melhor o que que é uma osteoporose. e sabendo como é que o osso é formado, como é que chega o cálcio lá, por exemplo, nós temos que fazer de tudo pra manter esse osso o mais saudável possível. No caso da mulher que fez a menopausa, vai ter que conversar com o seu médico também, dependendo do caso, ela vai ter que fazer uma reposição hormonal para tentar diminuir a ação dos osteoclastos, tá? Porque já que agora ela não tem mais a produção do estrogênio, de repente ela vai ter que fazer uma reposição hormonal, mas isso tudo conversando com o seu médico, porque ele vai ter que ver se é possível, né, se ela não tem contraindicação da reposição hormonal, vai ter que saber a quantidade, por quanto tempo ela pode tomar aqueles hormônios. aquele tipo de hormônio. Então, vamos sempre controlar, assim, de como manter a saúde do nosso osso, nos expondo no solar, fazendo um pouco de atividade física, isso já ajuda, cuidando do que a gente está comendo, isso tudo vai ajudar na saúde do osso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês, se vocês gostaram, dá um ok aí, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau!